Alô piquinho, vai começar a safadeza Sou o rei do paredão, meu som toca sem parar Mulherada fica louca, ela vem, vem pra frente Todo mundo, vem, 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 vem Vem, 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 batei tua bunda, vem Batei tua bunda, vem, batei tua bunda, vem Batei tua bunda, vem, batei tua bunda, vem Vem mulher, é que vim fora estourada Alô rock bispo Essa música é estourada, sucesso Você tá com o pumbum, você tá com o pumbum batendo Você tá com o pumbum, segura aí, segura aí, segura aí Sou o rei do paredão, meu som toca sem parar Mulherada fica louca, ela vem batendo a pumbum Vem, batendo, vem, vem, batei tua bunda, vem Batei tua bunda, vem, batei tua bunda, vem E pro zumbiquinho Você tá com o pumbum, você tá com o pumbum patet Você tá com o pumbum, você tá com o pumbum Cê tá com o bumbum, cê tá com o bumbum batendo Cê tá com o bumbum, e agora, agora, oi E bumbum, 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 bumbum Empina a sabuna, empina a sabuna amanhã, oi Cê tá com o bumbum batendo Segura o piquinho, segura o piquinho, segura o piquinho Chegou a banda mais safada de Salvador Pra quem não conhece essa banda safadete Mais um novo produto de rock, bispo Vamos chegar, vamos chegar pra frente Vou chegar pra frente, menina Chega pra frente, maninha, eu quero você Vou chegar pra frente, menina Sou o rei do paredão, eu só soco a separar Mulher alta, fica longa, ela vem, 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 vem Vem, batendo, vem, 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 vem Tá bom, rapa aí, rapa aí, rapa aí, rapa aí Ô vem, vem, bateu pra bunda, vem, 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 vem Você tá com o bumbum, você tá com o bumbum batendo Você tá com o bumbum batendo Até agora, agora é você Vai, 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 vai Você tá com o bumbum batendo Você tá com o bumbum batendo Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Gente, infelizmente, nosso baterista Na hora do show, a mãe dele passou mal Aí tivemos que ir pra avisar ali, Piquinho Pra quem não conhece, esse é o mais novo baterista Piquinho Alô, Piquinho, vem, vem, vem Sou o rei do paredão, eu só toca sem parar Mulherada, fica louca, ela vem, vem, vem Ô, vem, batenta puta, vem, batenta puta Vem, vem, ó, meu Deus do céu Ai, que delícia É disso que eu tô falando Ô, vem, batenta puta, vem Senta, senta, senta com o bumbum Senta com o bumbum batendo Senta com o bumbum batendo Senta com o bumbum batendo Agora a parte que eu mais gosto Oi Você tá com o bumbum batendo Senta com o bumbum batendo Você tá com o bumbum batendo Boop, 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 boop A CIDADE NO BRASIL